Oi gente, bom dia! Hoje eu vou fazer, faz tempo que eu não faço nada, um telefone sem fio para Poliana. Vamos ver o que eu consigo fazer. Bom dia! Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo! Se você é mãezinha, paizinho, né? Ou simplesmente estar aqui, tem um sobrinho, alguém que você quer agradar fazendo um telefone sem fio. Olha, eu tinha um papel aqui. Gente, ó, tô usando esse papel para cobrir o rolo de papel higiênico. E você mede aí. Vamos ver como que vai ficar o restinho de papel que eu tenho aqui do chá de regulação da minha filha. Bom, eu cobri. Olha aqui, dobrei. E depois eu vou cobrir aqui com papel. Um corte redondinho, vou mostrar. Quanto está-se fazendo aqui? Olha aqui, fiz dois. Para um lado tampado, o outro com buraquinho. Olha, um lado tampado, o outro com buraquinho. Oi gente, aqui no final, quero mostrar para vocês que eu fiz o telefone sem fio para ela. Ó, você vai furar e passar o fio. Ó. Ai, espera que ele não puxa o fio, calma. Ó, um de frente para o outro que está tampado e para fora que está aberto para poder falar. O telefone, fala, alô. Mostra ela. Alô. Diz sim. Alô. 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 Poliano. Quero falar com o Poliano. Amitian. Alô. Quero falar com o povo desse canal, as aventuras de Poliana de verdade. Quero chamar todos para se inscrever no canal e fazer o telefone sem fio. Gente, faça o telefone sem fio do bem. Fofoca não. Tchau. Se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida. Tchau. 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 Tchau.